Olá, bom dia. O meu nome é Luiz Ordã, sou da área de investimentos do Banco Safra e este é o Morning Call desta segunda-feira, 10 de abril. Em uma semana mais curta e com pouca liquidez no mercado brasileiro, os investidores ficaram atentos aos dados econômicos dos Estados Unidos. Na sexta-feira, com os mercados fechados por aqui, o Departamento do Trabalho americano divulgou o relatório Payroll com os dados de emprego para março. No mês passado, foram criadas 236 mil vagas formais, bem abaixo do número de fevereiro, quando foram abertos 326 mil postos de trabalho. O mercado esperava a abertura de 240 mil vagas. Já a taxa de desemprego diminuiu de 3,6% em fevereiro para 3,5% no último mês. Apesar da desaceleração, o número foi considerado forte, indicando que o mercado aposta na continuidade do aperto monetário nos Estados Unidos. A expectativa é de que o Federal Reserve eleve em 0,25 ponto percentual a taxa de juros por lá. Na quinta-feira, o Ibovespa fechou em queda de 0,15% aos 100.821 pontos. Já o dólar comercial encerrou o dia em alta de 0,16%, cotado a R$ 5,05. Na volta do feriado de Páscoa, a semana promete ser mais agitada com a divulgação de dados econômicos importantes, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Nesta segunda-feira, um dos destaques em divulgação é o boletim Focus do Banco Central, com as novas projeções do mercado para diversos indicadores da economia. Entre esses indicadores está a inflação, medida pelo IPCA. Na última semana, a projeção para este ano passou de 5,93% para 5,96%. Um mês antes, a mediana era de 5,90%. Nossa projeção é que a inflação deverá chegar a 6,2% neste ano. Na terça-feira, o IBGE divulga o IPCA de março e a expectativa do mercado é de que os preços apresentem uma alta de 0,77% na base mensal e de 4,7% no ano. Na quarta-feira, é a vez dos Estados Unidos divulgarem o dado de inflação ao consumidor para março. A projeção é de alta de 0,3% no comparativo mensal e de 5,2% no ano. Com os atuais níveis das taxas de juros considerados elevados, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, esses números acabam tendo grande peso nas decisões das autoridades monetárias. No campo político, o mercado monitora o desdobramento do novo arcabouço fiscal. A expectativa é de que o texto seja enviado ao Congresso para votação nesta semana. Falamos com frequência sobre a importância de diversificar o portfólio para buscar retornos em diferentes cenários econômicos. Com a volatilidade apresentada pelo dólar, produtos como certificados de operações estruturadas, atrelados à moeda americana, se apresentam como opções interessantes para compor a carteira. O COE Horizonte Dólar, por exemplo, tem uma estratégia de renda fixa condicionada ao valor observado do dólar no vencimento. A rentabilidade varia de acordo com o desempenho do dólar. Caso a moeda permaneça no horizonte de 9% de alta ou de 9% de queda, o investidor levará 22% de retorno, o que é maior que o CDI previsto para o período. Mais informações sobre os COEs do Safra podem ser encontradas no link que está na descrição deste programa ou por meio de contato com o seu gerente, banker ou especialista. Esses foram os principais destaques do Morning Call do Safra de hoje. Tenham um ótimo dia, bons negócios e nos vemos amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri